. Vamos ver aqui este lugar. Vamos subir para cima Vamos subir para cima Vamos ter a cura Vamos com a cura Vamos a subir para cima O que é só um pé? Vamos ver Vamos a ir Vamos oportunidades Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que está ahi, esa es una reserva de agua. Ya estuve la vez pasada por este puente. que está ali arriba, parece que é um puente como é que há muitas pessoas tomando essas fotos para o Hollywood Sain que está ali vamos seguir, dizem outra espécie pensei que era um lugar mais grande o área, mas está pequeno não deixam passar até aqui, não caminando não podemos ir mais perto mas aqui vem as pessoas, tomando seus selfies vamos ver no outro lado aí estão todos tomando essas fotos porque o Hollywood Sain está ali para que saiba isso de fundo vejam não sei o que estão não sei se aqui aqui se pode entrar é um caminho, mas não sei se entrar em uma casa vamos caminando um pouco por aqui vamos caminando um pouco vamos caminando um pouco no sei se vai entrar não sei se vai entrar em uma casa não sei se é área privada não sei se vai entrar em uma casa Sim, é um área privada, não vou entrar porque... Olha, aqui havia um caminho por outro lado, mas é a entrada de uma casa. Se anda a molestar. É um área privada. Queria entrar ali, mas... Ali... Onde está essa pessoa, mas... É um área privada, não vou entrar para ali. É uma casa. São os dueños de ali. Toda essa pessoa está tomando suas fotos. Sua selfie para... Allá arriba se vê uma... Por aí se vê uma pessoa. Aí, aí... Está uma pessoa. Está caminhando para cima. Bom... Vamos a seguir buscando mais lugares. Onde eu cheguei. Vejam... Olha o que é... Botes de basura. Tirados aí. Vocês sabem como chegariam ali? Vamos a ver... Quem seria aqui? Eu quis entrar ali, mas... É uma... É uma casa. Olha... Não sei como entrar ali. Não sei como entrar ali. Não sei como entrar ali. Porque ali está... Entrei por a entrada essa e... E é um... É uma casa e não sei se será... Área privada. É um... É um... Não sei... É um... É um... Não sei... É um... Você tem que ver o signo de Hollywood Esse É uma tomadera de foto Que tem aí Olha o cheiro Olha o que está Olha o cheiro Eu vou terminar esse vídeo e vou ver se eu posso gravar.